Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Chico e hoje a gente continua com Conquered Genie no Play 4. Tô jogando no meu Play 4 Fat. Se você ainda não é inscrito no canal, clica aqui no botãozinho vermelho e já se inscreve. O link pra minhas redes sociais estão aqui na descrição e isso aí, bora lá, bora lá. Continuando aqui, a gente tem que chegar na obra-prima, pintamos uma parte de quatro... Ah, não, não, não. Já vai começar com esse espendelho atrás de mim, véi. E aí, moço? É, né? Curte cogumelo. Pode deixar que nós vai... Comer um cogumelinho bonito. Mano, o desenho do cogumelo é bem bonito. É nóis. É nóis. Você tá bem louco? O que que tem aqui? Vamos aí, daí nós abre aqui. Vamos ver o diário. O que que a gente pegou? Não? Água é vida! Eu não tinha ido até o canal desde o passeio escolar com a senhora Parker. O cheiro não melhorou. E a água parece tão ruim quanto o cheiro no ambiente. Mesmo com obras de arte lindas nas paredes, se a água da cidade estiver suja, ninguém vai voltar pra denso. Mas se eu espantar a escuridão, talvez a água fique limpa também. Vamos lá, vamos seguir o baile. Galera, se puder deixar um like no vídeo e compartilhar o vídeo também, agradeço demais, demais. E traz um inscrito pro canal. Recomende pro amiguinho. Aproveita a quarentena e fala assim, olha, tem uma coisa pra você dar uma olhadinha aqui. O que é isso? O que que é isso aqui? Vem aqui. Ui, você quer que eu desenhe isso aqui? Mas não tem isso. Eu não tenho bambu. Ah, tem bambu. Eu tenho bambu. Seu lindo, vem aqui. Você consegue vir aqui? Sim, consegue. O que que você quer que eu desenhe? Ah, opa, caiu. Tá. Uns bambus. E aquilo ali eu tenho? É. Falta aquilo ali, velho. Ah, depois não. Acho a perzinha, né? Vorta. E se eu não voltar também, tá bom? Olha, olha. Peguei, rapaz. Tô ligeiro aqui. Tô... Tô bom, rapaz. Ixi, Maria. Ó, tem mesmo papel aqui. Só porque eu falei que eu tava rápido. Levei um olé bonito. Aí. Ah, agora sim. Que bagulho esquisito. Não era isso, né, moço? Não era, né? Pensei que eu estivesse fazendo um negocinho da hora pra você, mas... Ou será que era isso que partava? Era isso? Desenho de momento desbloqueado. Era isso. Eu achava que era bambu, mas não era. Ah lá. Teuzinho. Dando um rolezinho. Nem sei o que ele aqui é. Ih, o vento levou. O que temos aqui? Um bagulho que não funciona ou será que funciona? Ah lá, rapaz. Funcionou. E já tem coisa pra pintar com a super tinta. Pintamos aqui. Pintamos tudo. Foi tudo. Yay. Coisa mais linda. Agora, o que tem aqui, velho? O que tem pra cá? O que tem pra cá? O que tem pra cá? Vem pra cá. Ah, não. Não são uns penteiros enchendo o saco agora, né? Deixa eu jogar em paz, velho. Tá tão gostoso. Eu não consigo subir aqui? Obrigado, viu, moço? Agardecido. Muito agradecido. Peraí. Peraí. Aí. Mano, dá um medinho de cair na água suja. Né? Olha lá. Olha lá quem vai conseguir ajudar nós. Tá. O gordinho já foi. Esse aqui já foi? Não. Esse aqui, ó. Esse aqui também já foi, mas tá bom. Nossa, tem rabinho agora, velho. Tem rabinho, chifrinho, prantinha. Não, vamos colocar um rabicózinho bem bonitinho nele. Esse aqui. Não é. Isso cai bem. Pronto. Ai, que bonitinho. E aí, amigo? Uhul. Olá. Você tem a carinha meio vermelhinha. Hum... Tem pra cá. Só tem água e... Isso aqui. Isso aqui. Só coisa saudável. Só coisa assim que não tem perigo nenhum de dar merda. Uma queda d'água ali pra gente cair e morrer. Tá. Agora vamos ver o que a gente tem aqui. Agora vamos ver o que é de verdade. Bom, vem aqui, moço. Que você vai assoprar aqui. Assopra aqui pra nós. Olha que desenho bonito que eu fiz, ó. Arte contemporânea. Conceitual. Você vai assoprar ou vou ter que te agradar? Vou ter que te agradar. É óbvio, né? Nunca... Ah, precisa de dois. Nunca é de graça. Não. Eu tô desenhando um negócio errado. E isso aqui... É essa... Essa vestidinha na barriguinha. O que achou? Não mudou muita coisa, né? Vamos lá. Vem aqui, você. Isso. Os dois só pra de uma vez. E vai. Vai, moço. Eu ainda tenho que te agradar? Ah, meu Deus do céu. Olha. Eu sou carente, mas esses bichinhos... Compre queijo, viu? Pronto, ó. Eu desenhei um F de... Tá fácil. Vai. O outro tá com cara de merda ali, ó. Tá vendo? Aí... José. Muito obrigado, viu, moço? Valeu, cara. Eu tô com uma cara meio de merda, mas... Nossa, só deu pra ver o rabinho. Eita. Que bonitinho. Demarei pra perceber que ele tava se escondendo, na verdade. Eu não sabia que você ajudaria. Nossa, tô nervosinho. Aí. Isso aí. Assopro pra nós. Tem mais coisa pra lá, não. Pula no cano. Isso. Beleza. Tá sabendo, legal. Ah, não. Não, velho. Eu sou muito imitado. Essa água é no jeito. Sim, mas, cara. Você precisa ir onde eu mando. Você vai pular lá, né? Aí. Era aqui. Mas não. Me dá um mergulho no esgoto e ficar... Prefumado. Perfume Jequiti. Tem coisa aqui? Não, não tem coisa aqui. Olha isso. Não é à toa que a água da cidade tá suja. É. Talvez por isso a Luna tenha me mandado aqui. Não basta pra eliminar a escuridão. Preciso de um jeito de limpar a água que chegue em Denska. Nossa senhora. A aguinha da torneira em Denska não deve ser muito gostosa, né? Moço, vem aqui. Vem aqui. Eu quero saber o que você quer ver. O que você quer ver, enquanto eu só vou ficando rodando. Vou rodando a roda do Jequiti. Vem. O que significa aí, moço? O que vocês querem que eu desenhe? Não tem aquele papelzinho, hein? Tem cogumelo. Ah, não. Eu tenho isso. Ui, rapaz. Não sabia. Cadê? Cadê? O planeta. E cogumelo. Cogumelo é bom. Cogumelo é bom. Aí. Ah, que bonitinho. Viu só, moço? Manda ver, cara. Desenho de momentos. Olha lá. Troféu conquistado. Ui. Que porra de nome de troféu é esse? Ou seria? Eu acho que o nome de troféu é... Tá, agora eu não sei o que fazer. E agora, moço? Me chamar o senhor aqui. Eu não sei o que fazer. Ah, tem como pintar essas luzinhas. Foi tudo? Não. Agora foi tudo. Aí. Zona concluída. Doi, dei, quatro. Que isso, rapaz. Ele tá avançando muito rápido no jogo. Que delícia. Os cogumelos tudo torto, cara. Prontinho. Vou pra próxima parte. Ah, é, é. Agora eu vou ter que... Nossa senhora. Ah, não. Tá, 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 tá. Ah, que delícia. Agora virou o Donkey Kong agora. Mano, dá um toquezinho no controle. Não, dá um toquezinho no controle. Não. Epa, 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 epa. Aí. Vai ficar lindo. Vai ficar lindo de emoção. Tô gostando dessa parte porque eu não tô... Ainda não tô precisando usar muito o mapa, né? Aqui também se eu precisasse eu estaria ferrado aqui. O labirinto. Opa. Isso aqui... Dá pra pintar. Não dá pra pintar. Ia ficar bonito. Sobe aqui. Tá. Não, não preciso desenhar agora pra você. Eu não preciso super tinta, viu? Não preciso te agradar. Ah, agora eu preciso do vermelho. E agora? Cadê o vermelho? Ah, lá. Oi, teuzinho vermelho. Quem será este aqui? Vamos desenhar igual o primeiro. Um rabinho... Esse rabinho esquisitinho aqui, ó. Tá saindo. Um 13. E... É nóis. E aí? Chega nóis pra ajudar a queimar uns negocinho aqui, velho. Ai, câmera boa. Nossa. Nossa, vai ter que desenhar tudo pra você, né? Beleza, beleza. Desenha isso. Já tem uma luzinha ali. Tem o S.O.R. O S.O.R. O S.O.R. é meu. Isso aqui. Aê! Ti, ti, ti. Já foi toda a luz aqui? Foi. Então, agora você vem aqui e me ajuda. Queima o negócio aqui. Vai. Sangre de Jesus tem poder, vai. Isso. Agora eu acho que tem que o tizinho assoprar, né? Você vai assoprar? Olha o que que... O que que vai ser de nós? É, rapaz. Quanto mais gente, mais merda a gente faz. Isso aí. Juntar turminha. Nada por aqui. Ah, essa aguinha nojenta. E aí, o que eu faço, velho? Ah, vim pra cá, né? Burro. Que bom que eu achei essa. É verdade, eu tava procurando tanto. Oi, moço. Supertinha, tá? Supertinha, tá? Foi tudo? Foi tudo, rapá. 3D4. Vamos que vamos, time. Caminhando, encaminhando. Jogo lindo, jogo lindo. Jogo... Jogo formoso. Vai ter um barquinho pra nós soprar. Vem aqui, moço. Sopra aqui pra nós. Eu sei que eu vou ter que te agradar, mas... Sopra aí pra... Ou não. Tem que desenhar... Esterelinha? Não. Mano. Eita, Laia, tá. Vamos voltar ali, então. Cara, esse jogo é muito bonitinho, velho. Ufa. Parece que ficou preso. Não. Vem, Supertinta. Ah, Supertinta. Sua delícia. Ah. Mais um pouquinho de Uncharted. Vamos aí. Vai, moço. Agora, pega a folha. Pega a folha. Pega a folha. Olhei. Aí. Ó, completemos, rapaz. Nossa, que que é isso? Eu não ganhei nenhum troféuzinho. Nenhum parabéns pra você nessa data querida. Tá. Eu acho que é aqui, né? Será que é aqui? Ah, já tem tiozinho pedindo coisa. Tá laiável. Então, vamos desenhar isso. Vamos desenhar isso. Moço. E... Isso aqui. Aê! E você quer... Moço, não dá pra ver direito o que você quer, mas eu acho... Que é isso aqui. É isso, ó. Isso. Aê. Eles vão arrumar o cano e o que eles vão fazer? Sei lá o que tá acontecendo ali, mas beleza. Agradei os monstrinhos e... Ai, não. Tem que pegar. Usar o bairro pra alcançar a próxima área. Tenho que pegar. Eita. Oh, vocês são meio violentos, velho. Me que vem. Vem nós. Vem todo mundo. Se não chegou, eu vou apertar com a dada mesmo que eu sou um paciente que eu tenho que gravar o vídeo. É que da hora, velho. É, velho. Eu tenho que dirigir aqui que eu tenho que fazer. Mano, que louco, velho. Ai. Nossa senhora. É, é isso mesmo. Quando eu tá fudendo, você tira a mão do negócio. É perfeito. Eu não tô controlando nada, tá? Objetivo atualizado. Acender todos os lâmpadas da zona 4 no canal. Ou seja, você vai se inscrever no canal. Acende o sininho de notificação. Acende o botão do like no canal. E é isso aí, tudo no canal. Pular lá mesmo? Com tudo? Nossa senhora. Deu até uma arrepiadinha aqui, viu? Uma arrepiadinha gostosa. Tá, tem essa luzinha. Que a gente já fez um tiozinho cantar karaokê. Ah lá. Nossa senhora. Eu não sei onde essa bagunça começou. Isso nunca devia ter chegado perto de Tenska. Mas aqui eu posso terminar o que comecei. Bem aqui e agora. Quem é velho vai lembrar a referência do aqui e agora. Se você não é velho, você não vai lembrar. Ah, eu lembro. Daqui e agora no SBT. Que tinha um repórter esquisitão. Tá. Apertar o quadrado aqui. Ah, eu tô com medo de chegar, tá vendo? Hum. O que que eu tenho que fazer aqui, ó? Acender a luzinha, né? Até foi tudo aqui. Beleza. E aqui também. É que tem uma sombra, assim. Uns negócios assim. Aí, foi também. Uhul. Nossa. Grande a zona 4, hein? O começo do jogo tava mais complicado achar a luzinha do que agora o final. Quer dizer, ou meio. Mas eu acho que deve ser o final. Pela quantidade de item que a gente tá pegando. Objetivo atualizado. Pintar uma obra-prima para limpar o canal. Galera. Esse vídeo vai ser mais curto. Porque me avisaram pra... Começar o próximo vídeo. A hora que chegasse na obra-prima. Pra limpar o canal, tá bom? Porque senão o vídeo vai ficar muito comprido. Então... Brigadão por... Por deixar um like no vídeo. Por assistir o vídeo. E se der, recomendo o canal pra alguém. Traz inscrito pro canal. Que me ajuda bastante. Tá bom? Brigadão, galera. A gente se vê no próximo vídeo.